Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Fazer uma análise aqui no meio da semana, quinta, de como que está desenrolando na semana aí. Uma análise mais rapidinha. Fizemos no começo da semana, na terça. Eu até faria ontem uma atualização rápida para mostrar as operações que a gente abriu, mas ficaria muito em cima, né? Então deixei para fazer hoje. Vamos lá? Bom, começando no índice dólar aqui, que é o que a gente falou que ditaria o ritmo. Ele realmente caiu nos últimos dias aí, o dólar, que é o índice que é aquele dólar contra uma cesta de moedas. Chegou agora numa confluência importantíssima, num nível muito difícil de saber o que ele vai fazer. Chegou aqui na média de 20, um ponto, e deu essa velhinha aí hoje de tomada de decisão, né? Assim, um tipo de um doji aí. Se a gente for avaliar, ele está perto dessa trendline aí que a gente desenhou. Acho que essa trendline é até no mensal, né? Continua lá perto dessa trendline. Se a gente vier aqui, ó, no de 4 horas, a gente consegue desenhar outra trendline, ou famosa LTA, né? Linha de tendência de alta. aqui, ó, no 4 horas, a gente consegue enxergar isso. Ela também, essa linha também é visível aí no diário, ó. Eu vou colocar as velhinhas aqui, e vou, olha só, no diário ela está aí. Certo? Aqui, ó, aquilo fica até mais bonitinho se a gente fizer aqui assim. Não, gostei mais da outra. Vamos voltar. E é um pouco isso, indecisão, e isso se refletindo aí nos mercados como um todo, e também nos ativos que nós estamos operando, né? Vamos lá, euro. Falei que ia ser rapidinho, vou tentar ser rápido mesmo hoje, ó, euro. Também, ó, a gente vê aqui, ó, no, ontem, dia 30, o euro caiu, hoje ele se fortaleceu, e estou continuando mais ou menos no mesmo nível aí, ainda abaixo da média de 20, tá? E nesse nível aí, que é um nível importante aí de tomada de decisão, né? De briga. Dólar e ien. Dólar e ien é um que a gente tem ordem pendente, vamos lá na nossa plataforma de trading, o Existation aqui, que é bem legal, que é no navegador, né? A gente está com essa ordem pendente aqui, ó. Por quê? Porque o dólar e ien veio, tocou aqui, subiu, e retestou mais ou menos ali essa linha de tendência de baixa, essa linha de tendência de alto pelo outro lado, e está aqui perto da média, né? Está com dificuldade para romper, e formando aí também mais um triângulozinho, se a gente for aqui, mais uma linha de tendência, se a gente for aqui por de uma hora, olha só, a gente vê aqui uma linha de tendência aqui, tá? Então a gente já pode até colocar, vamos mover nossa entrada para cá, ó, 105,4,3, tá? Vamos mover aqui para o nosso céu stop, por 105. Vou deixar aqui abaixo dessas minas aqui, tá? Movemos mais nosso stop aí. Por quê? Porque se o dólar e ien romper para baixo aqui, na verdade o gráfico de uma hora aqui é muito próximo para nós, né? Por isso que eu afastei ele um pouco. Se ele romper aqui, no diário, olha só, é aquilo, ele veio e tocou aqui, foi na média de 20, e a gente vai estar apostando nele e continua caindo frente ao ien aqui, tá? E esse é legal que, nesse caso, a gente teria uma confluência no semanal aqui, diferente dos outros ativos, então esse aqui seria, sim, uma bela entrada para o sniper, tá? Seguindo aqui, eu falei que a gente ia colocar ele na, começar a monitorar também, agora que a gente aumentou a conta para mil dólares, no diário ele deu uma bela explosão aqui no dia 29, né? Na segunda, ontem, quarta-feira, não, isso aqui foi na terça, né? Ontem, na quarta aqui, dia 30, deu uma quedinha, hoje voltou a se valorizar e está aí nesse nível aí, só que para o sniper aqui seria procurar uma venda, né? Porque tocou aqui na parte de baixo, seria um movimento de continuação dessa tendência aqui. Só que no semanal, olha só, no semanal está o contrário, então está muito difícil, não está tendo confluência, a gente vai ver que a gente já fez isso nas bolsas e o que não está funcionando muito bem para a gente, tá? Não vamos entrar ainda não, vamos esperar confluência, tá? Dólar australiano, parecido, olha só, no semanal ele veio e tocou aqui, voltou a ganhar bastante força, só que no diário ele está ao contrário, né? Ele seria venda no diário, tá? O dólar australiano já até mais claro aqui um pouco, né? Eu acho que o dólar australiano a gente pode até colocar, vou colocar o maior dependente no dólar australiano, quer saber? Esse já está mais, um pouco mais óbvio, tá? Apesar do semanal ele está, parece que vai, mas se a gente, vou até pegar outro time frame, olha só, no mensal a gente vê que ainda tem, se ele voltar aqui embaixo, já está ótimo para nós, tá? Vou deixar uma ordensinha pendente aqui no dólar australiano, nesse gráfico diário, tá? Aqui do dólar australiano, diário, vou deixar aqui, nova ordem, 001, vai ser uma ordem com um stop sem arriscar muito da conta, vou colocar aqui 0722, tá? A gente vê que dá pouquíssimo da conta, isso aqui está dando 037, 037, vou subir aqui para dar mais próximo de 1% da conta, tá? Deixa eu ver aqui. O que eu estou com dificuldade aqui? Porque se a gente colocar uma venda aqui, a gente está esperando um fortalecimento do dólar contra moedas emergentes, moedas de commodities, uma certa aversão a risco, de certa forma. Que é também o que a gente já está postando nas outras trades, né? Porque são bolsas em baixa. Mas vamos lá, eu vou fazer isso então. Vou deixar na sua ordenzinha e vou colocar 0,3, porque senão fica... Fica um risco muito baixo da conta e não faz sentido, né? Assim, as outras trades lá, a gente arriscando 5%, 6% da conta. É, aqui, 1,5% da... Vamos lá, não, não é mais, aqui, ó. 1,8% da conta, tá bom. Vou ajustar aqui depois. Nossa, eu col... Putz. Eu... Era para ser uma ordem pendente. E eu já... E eu executei a operação, que burro. Vou fechar, tá? Foi um erro operacional meu aqui, ó. Toma um... Perdemos aí 2 dólares, 3 dólares. Na verdade, aqui, ó. Um sell stop que eu quero. Já vou colocar... Ó, dependente, eu deixei a execução instantânea. Desculpa, tá? Por isso que também estava ficando ali um... Um stop tão... Por isso que estava ficando ali um risco tão pequeno da conta. Eu estava achando até estranho. 7, 2, 2, 7, 5. Ó, agora 4% da conta, tá vendo? Agora 2,5. Tá? Agora sim. Tá aí, nossa ordem pendente. Stop aqui em cima. Então, nós estamos falando aí do dólar australiano. Para ele chegar lá, ele tem que cair mais ou menos 0,55. Aí a gente entra vendido. Tá? Mais uma ordem pendente aí. No caso aqui, é o diferente da outra. Essa aqui é o cenário do dólar australiano se enfraquecer frente ao dólar americano. Tá? Beleza. Vacilei aí, perdi 3 dólares. 10 reais foi embora aí nesse brincadeira. Mas vamos seguindo. Petróleo. Petróleo hoje também teve um forte movimento de queda. Eu falei aqui que o sniper aí até seria uma venda para o sniper, né? Por quê? O dia que eu fiz o último vídeo. Tocou aqui embaixo, voltou na média de 20, buscar uma venda. Só que o preço já tinha andado muito, né? Então, não deu. Hoje ele caiu aí, o petróleo caiu 3%. Chegou a cair quase 5% ao longo do dia. Especialmente por medo de falta de demanda aí. O que subiu bastante hoje? Então, não tem 3, né? O que subiu bastante hoje foi o ouro. Olha só, também aquela mesma falta de confluência em timeframes diferentes, né? Se a gente olhar aqui no diário, seria uma possível venda, né? Caiu, voltou para a média de 20, buscar uma venda. Mas no semanal é o contrário, né? No semanal é uma bela de uma compra aí. Então, nós vamos ficar fora do ouro, tá? Bolsa americana. Essa aqui que está dando o nome ao vídeo, tá? Porque essa aqui, olha só, nós fizemos isso. Nós ignoramos a falta de confluência no semanal. E para piorar, no ativo que tende a subir, digamos assim, que é bolsa, né? E colocamos uma ordem vendida no diário. O que o mercado fez? Pegou nossa ordem, entrou e subiu. E por que nós passamos calor? Olha isso aqui. Vou colocar aqui para você ver aqui no diário, ó. Ontem, olha aqui, o preço, olha no diário, o preço chegou bem... Eu não mexi esse stop. O stop é que eu coloquei lá no vídeo que a gente gravou. Se quiser, você pode até voltar lá e conferir. O preço chegou ontem aqui, pertinho do nosso stop foi rejeitado. Primeiro aqui, né? Ele foi abrir a nossa ordem aqui, a ordem pendente que a gente tinha deixado. Chegou bem pertinho do nosso stop e não fechou. E hoje foi pertinho de novo. E não pegou o nosso stop. Isso é chamado de passar calor no mercado financeiro. Eu tenho essa expressão, hein? Já estou passando um calor violento aqui em Belo Horizonte. Não sei como é que está aí na cidade que você mora. Mas muito quente mesmo aqui esses dias. E passamos calor no mercado também. Ainda está bem próximo do nosso stop. Você está vendo que nós estamos perdendo aí quase 30 dólares nessa operação por enquanto. que é uma operação que nós arriscamos aí 4% da conta. Igual eu tinha falado. Bem mais do que aquela ali do Belo Australiano que a gente deixou aberta. Deixou pendente, na verdade. Mas não fechou. Um ponto positivo para nós é que ele chegou lá perto duas vezes e não conseguiu. E se a gente olhar em times frames menores aqui, ele está tocando aqui embaixo. Ele veio, subiu, veio, subiu. Então não está de todo perdido. Vamos deixar rolar aí. E semelhante na Bolsa Alemã. Na Bolsa Alemã, se a gente for olhar no Semanal, olha só. O Semanal não estava tão... Ele não tinha conseguido tocar, tido a força para ele em cima. Então é mais interessante para a gente a Bolsa Alemã. O mais complicado para nós era porque a gente teve que colocar um stop com um risco maior da conta. Mas olha só. Nos últimos três dias a Bolsa Alemã caiu. Ela tenta subir e não teve força. Esse aqui já está bem mais animador. Ainda está no prejuízo. No caso aqui, de oito dólares que nós estamos perdendo. Vamos olhar aqui. DE30, que é a Bolsa Alemã. Mas está bem próximo da nossa entrada. Olha só. Vou para o diário. Aqui, olha. Vou dar um zoom aqui. Olha o que aconteceu. Ontem o preço veio e parece que às vezes vai ter sacanagem do mercado. Encostou no nosso stop e voltou a subir e ficou fora. Hoje ele também chegou. A gente ficou até levemente positivo nessa operação. Não estou totalmente positivo porque é que é negócio. Entrar vendido em Bolsa é sempre complicado. Mas no curto prazo pode ser que dê uma operação legal para nós. E esse aqui sim, se a gente olhar no de uma hora, só uma leve tendência de baixa. O S&P, ele até estava uma leve tendência de baixa também em times frames menores. Mas no final do dia ele deu uma recuperada. E a Bolsa Alemã está mais interessante para nós. Então é isso. Os ativos que a gente opera. Não vou falar de Bolsa Brasileira não, para não estender muito o vídeo. Eu queria fazer mais curtinho hoje. Já foi maior. Colocamos a ordem pendente aí no dólar australiano. Estamos com a ordem pendente no dólar e ien. Fizemos uma cagadinha de abrir uma operação aqui no dólar australiano que a gente não queria. Mas tudo bem. A gente fechou rapidinho. Pagamos. Demos só um dinheirinho aí para a corretora. Acontece. Mas isso que é bom do mercado de Forex. É uma corretagem bem mais baixa. Era uma ordem de 3 mil dólar australiano. E nós pagamos 3 dólares aí de spreadzinho. De compra e venda. Ele já está até começando a descer. Se eu tivesse esperado, talvez aquela ordem teria até tido lucro. Mas não quis esperar, porque a gente nunca sabe. Está aí nossa ordem pendente no dólar australiano. Agradeço por você assistir mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Esteja gostando do Sniper Kamikaze. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.